A partir de agora, na Rádio Web UFN, você ouve o programa Informação. Você vai saber agora as principais notícias da semana. Mundo pode ter tido 1 milhão e 200 mortes por Covid não registradas em 2020. Após 11 dias de confronto, Israel e Hamas acertam cessar-fogo. Três estados brasileiros já têm suspeita de infectados pela cepa indiana do coronavírus. Ônibus começam a circular sem cobradores em Santa Maria. Boa noite, você ouve agora o programa UFN Informação, com os principais destaques da semana. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo Denzel Valiente. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, estima-se que o número total de mortos por coronavírus no mundo em 2020 seja 3 milhões. 1 milhão e 200 mil óbitos a mais do que o relatado oficialmente, de 1 milhão e 800 mil. A informação é do novo relatório anual Estatísticas da Saúde Mundial, publicado na sexta 21 pela OMS. O Gabinete de Segurança Israelense aprovou um acordo de cessar-fogo com o grupo Hamas em Gaza. A proposta mediada pelo Egito visa uma trégua recíproca, simultânea e incondicional dos combates. Mediadores do Egito têm se deslocado entre Israel e a faixa de Gaza, que é governada pelo Hamas, para tentarem manter o cessar-fogo. Os conflitos duraram 11 dias e resultaram em 248 vítimas, segundo autoridades médicas palestinas. Índia é o terceiro país no mundo a ultrapassar a marca de 300 mil mortos por covid-19. O país registrou o segundo maior número diário de mortes durante a pandemia. Segundo o Ministério da Saúde indiano, foram 4.454 novos óbitos registrados entre domingo e segunda-feira. Além da Índia, Estados Unidos e Brasil também já ultrapassaram os 300 mil mortos por coronavírus. A má gestão da pandemia pelo governo indiano e o surgimento da variante local estão entre os motivos da segunda onda da pandemia no país. Mesmo com o surto de covid-19, o Uruguai prevê retomada total do turismo até outubro. De acordo com o vice-ministro do turismo uruguaio, Remo Monzeglio, o país se prepara para uma reabertura completa do turismo até outubro deste ano. Conforme Monzeglio, o governo trabalha para estar pronto no dia seguinte à abertura das fronteiras. Apesar do sucesso do governo de La Carrefour no controle da crise do coronavírus em 2020, neste ano o país sofre com o aumento de casos e óbitos. Neste mês, o Uruguai atingiu a marca de 14,23 mortes diárias por milhão de habitantes, a maior do mundo. Nos últimos sete dias, a média de mortes por covid-19 no país está em 3.512. Peruanos vão às ruas contra a candidatura de Keiko Fujimori. Há duas semanas do segundo turno das eleições peruanas, movimentos populares, organizações civis, sindicatos e organizações estudantis protestam contra a candidata de direita. Keiko é filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que governou o país de 1990 até 2000. Keiko Fujimori aparece em segundo lugar nas pesquisas, atrás do candidato de esquerda Pedro Castilho. Acompanhe no próximo bloco os destaques do Brasil e do Estado. Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello aparece sem máscara em evento pró-Bolsonaro. Rio Grande do Sul distribui vacinas da Pfizer para mais de 400 municípios. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Após depoimento para a CPI da Covid, onde negou defender o tratamento precoce para o coronavírus e tentou minimizar suas aparições sem o uso de máscara, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello participou de um ato bolsonarista no Rio de Janeiro que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A manifestação ocorreu no domingo e aglomerou de 10 a 15 mil pessoas, segundo a Prefeitura do Rio. Após a participação, crescem os pedidos para que Pazuello retorne a depor na CPI da Covid do Senado e para que seja punido pelo Exército por participar de ato político. STF adia julgamento de recurso sobre operação em comunidades do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal adiou o julgamento do recurso após o ministro Alexandre de Moraes pedir vista, mais tempo para analisar o caso. O julgamento ocorria através de plenário virtual e estava previsto para acabar na sexta, 28 de maio. Edson Fachin foi o primeiro ministro a votar. Ainda não há data para a retomada do julgamento. O recurso foi apresentado pelo PSB e por Organizações de Direitos Humanos, que tentam conseguir novas medidas além da decisão que restringiu o uso de helicóptero nas ações e fixou regras para incursões próximas a escolas durante a pandemia. A ação pede ainda que o STF mande o governo estadual elaborar um plano de redução da letalidade policial. Três estados já têm suspeita de variante indiana identificada no Brasil. A Secretaria de Saúde do Pará investiga dois casos suspeitos de infecção pela cepa originada na Índia. Além disso, Maranhão e Ceará também possuem casos suspeitos. Para tentar conter a entrada da variante indiana da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou no sábado a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias e grandes rodovias. O governo também promete enviar testes rápidos de antígeno ao Maranhão para que sejam usados em estratégias de contenção. Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul distribui vacinas da Pfizer para 407 cidades nesta segunda-feira. Ao todo, são mais de 80 mil doses entregues aos municípios. O imunizante vinha sendo aplicado apenas na capital Porto Alegre devido à necessidade de armazenamento em baixas temperaturas. As entregas são feitas por via terrestre e aérea. Alguns municípios optaram por não receber a dose devido à falta de estrutura e capacitação ou por ainda conterem doses de outras vacinas. Nesses casos, o imunizante permanece reservado na central de armazenamento do estado. No próximo bloco, as notícias de Santa Maria e Universidade Franciscana. Administração O curso forma profissionais com capacidade empreendedora para um mundo que está em constante transformação. Quem pretende atuar nesta área precisa ser dinâmico, saber lidar com pessoas e ser proativo. O profissional deve estar apto a identificar soluções criativas que apresentem flexibilidade e se adaptem às diferentes situações. Além disso, deve ter uma visão estratégica do lugar onde está inserido e também atuar em diferentes contextos socioculturais. As áreas em que o administrador pode se inserir no mercado de trabalho são as organizações de grande, médio ou pequeno porte, estatal ou privada, nas áreas de administração geral, nas gestões financeiras e orçamentárias, produção e logística empresarial de pessoas, de sistemas e produções. Para mais informações, acesse ufn.edu.br Universidade Franciscana. A semana é de sol, com frio pela manhã e temperaturas mais quentes à tarde em Santa Maria. Os dias mais frios devem ser terça e quarta, com mínima de 6 graus. Durante a semana, o céu deve aparecer sem nuvens. A temperatura pode subir a partir de quinta-feira. Na sexta, pode haver chuvas isoladas. A máxima não deve ultrapassar os 23 graus. Ônibus começam a circular sem cobradores em Santa Maria. À medida que já é tendência em várias cidades do país, passou a valer em Santa Maria por meio de decreto assinado pelo prefeito Jorge Pozobon. O decreto autoriza que 50% da frota circule apenas com o motorista. Nesses casos, o funcionário é responsável pela condução do veículo e pela cobrança da passagem. Idosos, pessoas com deficiências e com comorbidades podem se vacinar essa semana em Santa Maria. Entre os que têm direito a dose estão idosos que ainda não se vacinaram, portadores de deficiência permanente de 50 a 59 anos, idosos com a segunda dose atrasada, gestantes ou mulheres com até 45 dias de pós-parto e pessoas com comorbidades que tenham de 18 a 55 anos, mediante declaração ou documento comprobatório. O FNTV comemora aniversário de 13 anos. A emissora de televisão da Universidade Franciscana está há 13 anos cobrindo os principais fatos da vida acadêmica e da comunidade. A equipe da UFNTV é composta por nove profissionais da comunicação. Além disso, a UFNTV é espaço de integração dos estudantes de jornalismo da UFN. Você pode assistir a programação da UFNTV no canal 15 da NET ou através do YouTube UFNTV. Estudantes de jornalismo da UFN lançam projetos para a disciplina de projeto experimental. Entre os trabalhos desenvolvidos do semestre está o Retratos Pandêmicos, série de crônicas jornalísticas lançadas semanalmente pela acadêmica Lavinia Vitt. Para acessar as crônicas, basta entrar no site da Agência Central Sul de Notícias através do link www.centralsul.org www.centralsul.org Outro projeto que já está disponível é o Latinaxion, podcast Instagram de notícias especializadas em América Latina. O Latinaxion é desenvolvido pelo acadêmico Denzel Valiente e já está disponível no Instagram arroba latinaxion Instagram arroba latinaxion Esse foi o programa UFN Informação, na Central Técnica Clenilson Oliveira. Supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Boa noite e obrigado pela audiência. Boa noite e obrigado pela audiência.